Olá, tudo bem com vocês? Estou trazendo uma curiosidade muito legal neste vídeo, vai ser um vídeo curto e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você me acompanha, já é admirador, prestigiador do meu trabalho, aproveita, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades de todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui no YouTube, ok? Bom, o tema do vídeo de hoje tem tudo a ver com a época em que a gente está, estamos no final do ano, quase chegando no Réveillon, já passamos o Natal, então estamos nessa fase de grandes festividades, né? De férias, feriado, né? Férias, feriado, todo mundo em casa, com as famílias, talvez hoje nem tanto, né? Neste ano, mas aí aproveitando o descanso e o recesso de fim de ano, né? Que tão importante é pra gente e que faz parte da nossa cultura ocidental, que é o Natal e o Réveillon. Entretanto, a pergunta é, chinês comemora ano novo? Pergunta, essa é a pergunta. E a resposta é sim e não, ok? Como eu já venho aí falando pra vocês também, já falei lá no Instagram e tudo mais, chinês não comemora Natal, tá bom? Eles não têm feriados no Natal, eles sabem que Natal é uma época muito importante em todo o Ocidente, mas não é feriado, eles podem até respeitar a época, respeitar o dia, mas não faz parte da tradição, mesmo porque eles não são cristãos, não são tão cristãos. Tem aí uma corrente cristã na China já crescendo muito e essas pessoas até comemoram o Natal, mas não faz parte assim do grandioso, do todo que é a China, né? Certo? O Natal. O ano novo faz, entre aspas, também. Faz porque é o seguinte, a China, desde que deixou de ser feudalista em 1911, onde ela era sim um país super fechado, bem fechado e extremamente agrícola, ela passou a ter que modificar a sua forma de contar os dias para que ela conseguisse se comunicar com o resto do mundo, com o Ocidente. Afinal, apesar de hoje em dia ser socialista e ainda ser um tanto quanto fechada, precisa se comunicar com o Ocidente, né? Não teria como viver ali naquele ostracismo. E a principal coisa a se fazer neste momento de abertura é contar os dias da forma como o Ocidente conta os dias, certo? Então, aí cerca de 1911, com a entrada do Sun Tzongshan, aí se tornando líder da China, ele decretou e oficializou que, então, os dias seriam contados a partir do calendário solar, entendem? Então, veja, é um pouco recente aí essa forma de contar os dias na China. E o que significa o calendário solar? Significa o que significa para nós? Significa que um ano contém 12 meses, de 30 a 31 dias, e que quando chega dia 31 de dezembro a gente faz uma grande festa, porque a gente quer comemorar o início de um novo ciclo, ok? Na China, então, como eu falei, a partir de 1911, este dia também passou a ser importante. Então, sim, eles comemoram até certo ponto. Dia 1 de janeiro é feriado, tá? Só que o que acontece? Na China não tem este grande recesso, as pessoas não param de trabalhar, elas param única e exclusivamente dia 1º, dia 29, 30, se não for sábado, domingo, estão trabalhando, tá? Todo mundo trabalhando, expediente normal. E as crianças também estão indo para a escola. Quando eu morava na China, eu tive prova dia 31 de dezembro, dia 2 de janeiro, eu tinha prova na escola. Assim como eu tinha prova no Natal também, tá? Como eu falei, vocês estão entendendo? Faz parte da cultura chinesa? Faz porque a China, apesar de socialista, ela tem esse socialismo aberto, de querer mais ou menos se contactar com o mundo externo, mas eles não dão importância para estes feriados. Por quê? Eles dão importância para um próximo feriado que vem, logo depois do Réveillon, que se chama Festival da Primavera. E, afinal, o que é este festival? É justamente o dia, é um festival que comemora a passagem do Ano Novo Chinês. E o que é o Ano Novo Chinês? É um ano contado a partir do ciclo lunar. E é por isso que é dito um calendário lunar, né? Porque ele conta os ciclos das luas para entender que um mês é composto por 29 dias, tá? Porque o ciclo lunar, ele é um pouquinho mais curto do que nós acreditamos que seja, né? 30, 31 dias. Ele tem 29 dias apenas. Então, se você for ver, se você juntar 12 ciclos lunares, como ele só tem 29 dias, um ano chinês, pelo calendário lunar, ele vai ser um pouquinho mais curto. Ele vai ter 11 dias a menos. Não é verdade? 11, 10, 12. Ele vai ter alguns dias a menos. E se o chinês quisesse continuar a contar os dias de acordo com o calendário lunar deles lá, que é tão importante para a agricultura, a cada ano que passasse, o que ia acontecer? O chinês não ia conseguir acompanhar aqui porque ele ia ficar sempre 11 dias defasado. 11 dias, 11 dias. Ia chegar uma hora que ele ia estar um ano atrás da gente. A gente já está em 2020. 2021, ele ainda está em 2020, 2019. Certo? Se você, depois de 11, de vários anos, com 11 dias a menos, tem que fazer aí as contas para ver. Certo? Bom, e é por isso que o chinês, aí desde essa abertura, em 1911, eles resolveram utilizar o calendário solar, né? Para contar os dias e tal, para se aproximar do ocidente, que eles resolveram que poderia haver uma uma correção aí na forma de contar os dias. Então, a cada três anos, você aumenta um mês no calendário lunar. Então, a cada três anos, o calendário lunar tem 13 meses. Por que a cada três anos? Porque a cada ano, eles ficam em defasagem de 11 dias. 11 mais 11, 22 mais 11, 33. Ou seja, dá quase um mês certinho. Entendem? E assim, a China, muito sabiamente, consegue manter até os dias de hoje os dois calendários. Eles comemoram aí, de uma forma um tanto quanto feliz, alegre, a passagem do ano normal, de acordo com o calendário solar, que vai ser aqui, daqui a pouquinho, daqui algumas semanas, alguns dias, daqui a uma semana, tá? Dia 31 de dezembro. E comemoram mais festivamente, mais vigorosamente o Festival da Primavera, que é, então, essa passagem do Ano Novo Chinês. E aí, vocês entendem que é por isso que o Ano Novo Chinês, ele não tem uma data específica igual o nosso tem. É sempre dia 31 de dezembro, porque essa é a nossa base de contagem dos dias, né? Não tem nem como imaginar como poderia ser diferente. Já como eu morei na China, eu entendo muito como é diferente a forma deles compreenderem as estações do ano, os equinócios, solstices e tudo mais, porque eles usam o calendário lunar. E eu entendo que o Ano Novo Chinês, por causa de todo esse problema aí de correção que é necessário fazer, cada ano ele vai ter uma época diferente. E em 2021, a passagem do Ano Novo Chinês vai ser dia 12 de fevereiro, que é quando eles vão ter a lua nova mais nova, a lua mais escondida do ano, que era quando eles entendiam, opa, tá começando um ciclo novo. E aí eles fazem uma grande festa, eles ficam 20, 30 dias comemorando, visitando seus parentes, tem um grande recesso, as escolas estão de férias, são as férias de inverno. Pra eles, nós temos a nossa maior férias de escolares, é em junho, julho, né? Porque é a nossa férias de verão. Mas na China, as férias de inverno são as mais importantes, porque eles voltam pra casa, é festival da primavera, tá todo mundo feliz. Tão feliz quanto nós estamos aqui no Brasil, nessa reunião familiar que ocorre aí no Natal, né? Este encontro com os amigos entre Natal e Ano Novo. Então, o que esta época do ano representa pra gente, é a mesma coisa do Festival da Primavera na China. Onde cada dia ela ocorre em época diferente, um dia específico diferente, tá? 2022, tem que olhar lá no calendário, procurar na internet e descobrir como é que vai ser. Eu já sei que em 2021 vai ser dia 12 de fevereiro. Então, se preparem pra curtir aí, tanto o Réveillon e depois comemorar o Festival da Primavera, pra gente se aproximar da cultura chinesa, compreender estes aspectos, aprender a falar coisas em mandarim, né? Que nos aproximam tanto dessa cultura, da língua, pra que a gente possa entender a medicina chinesa mais de perto. Não é verdade? Olha, eu vou ensinar algumas palavrinhas pra vocês. Hoje em dia, com toda essa historinha aí que eu contei pra vocês, a China se baseia num calendário lunisolar, tão solar quanto lunar. E em chinês se diz Bom, quando a China era feudalista, como eu contei, né? Com o fim da última dinastia chinesa, eles tinham esse calendário lunar, que na verdade é chamado de calendário agrícola. Por que ele é tão importante pra China? Por que ele simplesmente não esquece isso tudo de Festival da Primavera? Não vamos contar mais nada. Bom, primeiro porque isso tá intrínseco na cultura chinesa. E depois porque eles continuam utilizando essa contagem dos dias pra compreender a época do plantio, a época da colheita, né? Os agricultores na China, eles manjam pra caramba do calendário lunar, que é chamado de calendário agrícola, na verdade. E em mandarim se diz NON LI NON LI NON é agricultura. Então, qualquer dia, conversando com algum chinês ou vendo alguma notícia e ouvirem falar sobre o NON LI, que é a mesma coisa de IN LI, que é calendário lunar ou agrícola. É muito parecido, né? Na verdade, existem muitos calendários. Tem outros três, quatro tipos de calendários chineses. Cada um conta o ano de uma forma diferente, mais ou menos embasado no ciclo lunar. Mas esse é um assunto muito profundo na China. Muito profundo. E o agricultor entende porque aquilo faz parte da vida dele. Agora, eu preciso sentar e estudar muito pra compreender a fundo, certo? Quem faz aí cronoacupuntura, que gosta dos ramos celestes, ramos terrestres, né? Isso tudo tá muito relacionado. E por isso que é tão importante eu trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Com muito carinho, fiz esse vídeo especial curtinho pra introduzir o assunto e fazer a propaganda, obviamente, de que terça-feira vai ter uma live super especial, onde eu vou falar sobre esse assunto de uma forma muito mais detalhada, com slides, tem uma aula aí completa, tá? De 50 minutos e vai fazer parte da nossa live semanal, toda terça-feira às 20 horas e 45 minutos. Aguardo você, vem assistir, que o conteúdo tá muito interessante, ok? No mais, eu já me antecipo e desejo a você um feliz ano novo, que em chinês se diz Que todos os seus sonhos se realizem. Este vídeo fica por aqui, um beijo e até terça-feira. Tchau!